O dia é só em recorrer Fui privilegiado pelo MAD O dia é um sonho em recorrer Fui privilegiado pelo MAD E nesse sonho tava presente a galera Top MAD e a sozeira lá no Ibirapuera Ainda bem que o reggae a nossa força nunca mais vai acabar Porque ele é a melhor maneira da gente poder lutar O dia é um sonho em recorrer Fui privilegiado pelo MAD O dia é um sonho em recorrer Fui privilegiado pelo MAD Na minha vida muita coisa aconteceu Descobrir o reggae foi um presente de Deus Ainda bem que eu tenho a certeza É só Jesus que olha por nós Nessa ideologia nunca estaremos sós Não, 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 não Nesse sonho tava presente a galera Com a mim, a sozeira lá no filme da poeira Ainda bem que eu tenho a certeza que Deus nunca vai falhar Porque ele é a melhor maneira da gente poder lutar Um dia eu sonhei com o rei Fui privilegiado pelo mar Um dia eu sonhei com o rei Fui privilegiado pelo mar Um dia eu sonhei com o rei Fui privilegiado pelo mar Fique bonadinho! Valeu, Pró! É nóis! Valeu, galera! Valeu, galera!